Estamos ao vivo, diretamente pelo Facebook. Boa noite, amigos. Estamos para mais uma quinta louco aqui, mateando com todo esse calor, né? Está quente. Meu Deus, o calor que está. Olha, estou tomando mate, porque sou muito gaúcho, né? Porque não está muito fácil o calor. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado por estarem com a gente aqui na página Tradição Gaúcha, também na página Adriano Taroco Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Zito Venâncio. Um abraço. Vão mandando da cidade de onde vocês estão falando aí para mim saber e também mandar um abração para todos os amigos que sempre nos acompanham aqui todas as quintas, né? Com esse mate virtual, muita prosa, né? E sempre recebendo um convidado especial. Hoje também a gente tem um convidado especial aqui, um amigo de longa data, que veio também contar um pouco da história, né? De vida, de carreira. Daqui um pouquinho vamos ter essa participação especial aqui também. Um abraço para o Nadir. Rochel. Boa noite, Nadir. Keila Santos. Boa noite. Valeu. Abraço. Vamos ver quem mais está por aí. Bande da cidade de onde vocês estão falando para a gente saber. Vamos ver quem que está mais longe aí. Tem o pessoal que às vezes manda mensagem, né, Diego? Lá da Bélgica, dos Estados Unidos, do Japão, do outro lado do mundo. E aqui também, nos estados do Nordeste, lá. De longe a gente está aqui no Paranazão, aqui. São José dos Pinhais, do ladinho de Curitiba, da capital paranaense. Para quem não sabe, eu sou natural da cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Lá da capital da paz, né? Na fronteira com o Uruguai. Mas já resido aqui no Paraná já há mais de 20 anos. Estamos aqui já. Sou praticamente um paranuxo, né? É uma mistura de paranaense com gaúcho. Mas não perdemos nunca, né? O costume do mate, né? Churrasco, bom chimarrão. Flandango, trago e mulher. Só coisa boa. Olha aí, quem mais está por aí? Ivane Maria, Rossi, Tomazin. De Encantado, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os amigos da Encantado. O Nadir também lá de Angatuba, São Paulo. Olha aí, que bacana. O pessoal de São Paulo sempre junto com a gente aí também. Brigadão. E a gente vai agradecendo a cada um de vocês que estão sempre com a gente. Já pedindo pra vocês compartilharem a live. Compartilhem aí com os amigos. Ajude a divulgar nossa cultura, nossa tradição. Sabe que todas as quintas estamos ao vivo aqui, né? Tomando esse mate virtual. Inclusive, eu tô tomando mate aqui, ó. Na cuia que vem do meu amigo Marcos Che. Produções aqui da página Tradição Gaúcha. Olha aí, ó. A cuia é de fundamento. E tomando a erva, né? Do meus amigos, né? Do Matis BR. Olha aí, ó. Erva sempre novinha. Top. Quando vocês precisarem de erva. Gurizada, o Mercury, o Alex, entregam pra você na sua casa, né? Leva. Se precisar de erva, viu? É só pegar o grito lá pros guris que eles entregam. Também se precisar de cuia, de bomba. Fala com eles lá. Fala com eles que eles levam aí na sua casa. Todos apetrechos do mate, né? Matis BR. Um abraço, gurizada. Olha aí o Rulo Vogel. De saludos. De missiones na Argentina. Olha aí. Maravilha. Boa noite, irmão. Bacana, hein? Que legal. Olha aí o pessoal da Argentina. O Wesley. Um abraço, Wesley. Ah, zoga inteiro, velho. Obrigado por estar com a gente. Um abração, amigo. Quem mais tá por aí? Gabriel Silva. De São Paulo. Olha aí. Que maravilha. Um abraço também pra todos o pessoal de São Paulo, capital e também do interior, né? Olha aí, ó. Ironita Israel. De Campinas, São Paulo. Família Israel da Silva. Somos gaúchos. Somos gaúchos. Que maravilha. Que legal. Bacana. O Alexandro Marciano também, de Sombrio, Santa Catarina. Um abraço para os amigos catarinenses. Inclusive, esse moço que vai participar hoje aqui é catarinense também. Hoje vai ter uma participação aqui de um amigo que é de Santa Catarina, né? Né, Diego? Hoje vai ter catarinense aqui participando também da live. Verdade. Vamos ver quem mais tá por aí. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai mandando um alôzinho dizendo de onde tá e compartilhando com os amigos aí, a gente agradece muito a cada um que compartilha. Clóvis e Clóvis e Cláudia. Estamos assistindo a cidade de Jari, Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal de Jari. Singlaíra Almeida, de Santo Ângelo. Olha aí no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Que realmente é muito linda essa região. Eu sempre recomendo o pessoal ir conhecer todos os cantos do Rio Grande do Sul. As missões, é linda. A serra, a fronteira, o litoral. Tem muitas belezas, né? Em todo o nosso sul do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, a gente sempre recomenda, né? Os amigos que querem ir lá conhecer. Conhecer também as missões, né? Que é um lugar maravilhoso. As ruínas lá, eu adorei. Gostei muito de conhecer. E recomendo sempre aos amigos. Vamos tocar uma moda já pra dar uma animada. Aí vamos mostrar uma música que deu o nome ao trabalho de 20 anos de carreira, intitulado Batendo na Marca. Que é mais ou menos desse jeito, assim, ó. Andei batendo na Marca De um frete, talvez de sonhos Paixola corjando rimas Em versos que não componho Abrindo porteiras alheias Pegando gosto por via Parando as noites gavioras Que são maiores do dia Andei batendo na Marca Com a conta do deleléu Partindo vestido a santo Ficando pior do que um réu Mas todo mundo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas todo mundo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Andei batendo na Marca Na solidão das estradas Por corredores vazios Trocando tudo por nada Metendo a culpa na Lida Às vezes culpando o amor Que se tá por um fio E a Lida não tem valor Andei batendo na Marca Sem ter um pingo de muda Dando garupa pra noite Um dia pedindo ajuda Mas todo mundo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas todo mundo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas volto por volta e meia Mas todo mundo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas volto por volta e meia Ei, batendo na Marca Tá aí Essa moda que faz parte Do trabalho de 20 anos de carreira Inclusive vou até pegar aqui O CD, esse aqui 20 anos de carreira com o lançamento da gravadora City olha aí pra quem não tiver o CD quiser adquirir, entra em contato com a gente ou também pode acessar nas plataformas digitais procura no Deezer Spotify, Youtube, Music todos os lugares você encontra os trabalhos esses 4 CDs solo esse aqui foi o trabalho de 20 anos de carreira depois desse aqui teve o trabalho bem do garrão brasileiro e antes teve o ritmo quente lá pela instância do céu e agora em breve vai sair mais um esse aí é uma surpresa para os amigos, em breve vai sair também esse trabalho que a gente já não está fazendo mais físico estamos hoje em dia já fazendo só pela internet, porque o negócio mudou agora já não é nem CD mas é álbum que falam agora na minha época a álbum era de foto mas tudo bem vamos no embalo né temos que andar de acordo com a carruagem como diz o ditado vamos mateando e proseando mandando um abraço para os amigos lembrando que quem quiser contratar a gente entra em contato com a tradicional produções, escritório que toma conta da agenda da gente entra em contato e leva a gente para fazer aquela festa aí na sua cidade se quiserem um trabalho acústico um trabalho com grupo de acordo com o que precisar a gente vai se adaptar e vamos até você aí entre em contato com a tradicional produções no 419-963-28884 é o whatsapp 419-963-28884 e aí qualquer massa de rapadura a gente está indo lá né e se for rapadura ainda de palha melhor ainda que é bem doce não, mas com certeza vamos fazer uma grande festa esses dias a gente tocou o casamento que estava show de bola aqui pertinho na cidade de Mandirituba estava bonito demais o pessoal não queria parar de dançar as moda gaúcha olha aí Edinho Azevedo um abraço amigo o Enashiru de Piraí do Sul olha aí que maravilha um abraço a todo o pessoal de Piraí do Sul inclusive mandar um abraço para o amigo Rogério Godoy grande parceiro grande amigo que vira e mexe ele sempre aparece aqui na live às vezes ele está envolvido lá não consegue mas e a gente sempre que pode também está acompanhando lá o programa Som do Sul do meu amigo Rogério Godoy quem está por aí também é a Ana Will de Vidal Ramos Santa Catarina olha aí mais catarinense um abração a todo o pessoal daí Valmor Gonçalves um abraço de Itaperuçu Paraná olha aí já tocamos aí já uns fandango em Itaperuçu também José Joca boa noite abraço meu amigo Elton Soares olha aí Buenas é do 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 RS Soares um abraço meu amigo Elton temos que fazer mais umas modas aí aquele pastel de costela é só lá que tem top tem que ir lá no RS Soares agropecuária lá tem um pastel que nunca tinha comido no mundo inteiro top mesmo muito bom recomendo é um abraço para o povo lá de Passo Fundo lá do meu amigo Elton Soares um abração para todos os amigos de Passo Fundo terra do grande ícone Teixeirinha o homem que que mais é vendeu discos na época né toda América Latina grande Teixeirinha um ícone também da nossa sul do Brasil vou fazer sim Elton vou atender o teu pedido daqui um pouquinho já vai sair essa moda também faz parte desse trabalho de 20 anos de carreira vamos fazer ela é um clássico sul brasileiro também né vamos ver quem mais está por aí vamos compartilhando com os amigos ajude a divulgar nossa cultura nossa tradição nosso trabalho e se inscreva no canal do Youtube está valendo aquela promoção ainda quem se inscrever lá no canal do Youtube mandar o seu e-mail eu encaminho as 15 músicas do trabalho mais recente para vocês no seu e-mail aí você faz download no pendrive coloca no carro ouve no som de casa então se inscreva no canal dá aquela força lá não custa nada é de graça e ajuda um monte a gente que precisa a gente precisa o músico precisa de ter inscritos se a gente não tiver inscritos lá no canal o Youtube faz de conta que não vê a gente ou tem eles não querem nem saber então a gente tem que pedir ajuda para vocês os amigos para irem lá se inscrever não custa nada se inscreve lá e ajudam bastante o seu amigo músico vamos ver quem mais está por aí Altamir da Silva boa noite o amigo Campeiro Fernandes aí Campeiro um abração Campeiro é que um pouco vai sair aquela moda especial para ti sei que que tu gosta de uma moda é bem gaúcha amigo Sérgio Ivank um abraço olha aí ó um pedido muito bom também essa aí é clássico também show de bola com certeza vão oferecer lá para toda a família Ivank vamos fazer essa moda também vou atender um dos pedidos já ali que daqui um pouquinho a gente está recebendo uma participação muito especial aqui de um amigo também de longa data vai contar umas histórias para nós uns caos para a gente saber um pouco mais da história de vida história musical que a gente faz questão de trazer os amigos aqui para participar tanto aqui pela página Tradição Gaúcha que a nossa live é feita como também pela minha página Adriano Tarouco Rodrigues e depois a gente posta também no Youtube onde tem gente que não tem Facebook e acaba vendo depois pelo Youtube então a gente sempre coloca lá também vamos atender o pedido do amigo Elton que pediu um pito olha guri repara o que estás fazendo depois que fores é difícil de voltar passei-te um pito e continuas remoendo teu sonho moço deste grancho abandonar olha guri lá no povo é diferente e certamente faltará o que tens aqui eu só te peço não esqueças de tua gente de vez em quando manda uma carta e se vai embora por favor não te detenha segue em frente e não olhes para trás e assim não vais ver lágrima insistente que molhe o rosto do teu velho meu rapaz se vai embora por favor não te detenha segue em frente e não olhes para trás e assim não vais ver a lágrima insistente que molhe o rosto do teu velho meu rapaz olha guri para tua mãe cabelos brancos e para este velho que te fala sem gritar pesa teus planos eu quero que sejas franco se acaso fores pega o zanho para enfrenar olha guri leva os cobres de reserva pega uma erva para separar teu chimagão e leva um chá que para desido conserva uma pontinha de amor por este chão se vais embora por favor não te detenha segue em frente e não olhes para trás e assim não vais ver a lágrima insistente que molhe o rosto do teu velho meu rapaz se vais embora por favor não te detenha segue em frente e não olhes para trás e assim não vais ver a lágrima insistente que molhe o rosto do teu velho meu de apaz aí o clássico um pito com meus amigos Nenito Sarturi Claudio Patias e Nelcy Vargas É um clássico no sul do Brasil Também é um Grande clássico Vamos compartilhando a nossa live com os amigos Ajude a divulgar Nossa cultura, nossa tradição E não se esqueça também De seguir a gente Além do Youtube que eu falei Também aqui na página do Facebook Procura por Adriano Tarouco Rodrigues Segue lá Segue lá que a gente está sempre postando a agenda Música nova Vídeos novos Além de também no Youtube Tem o Instagram também Pode seguir a gente no Instagram É só procurar lá por Adriano Tarouco Você vai encontrá-la No Instagram também Estamos nas plataformas Deixa eu ver se eu acho aquele outro pedido Se nós achar a letra Aí fica Meio caminho andado Que é tanta música Que a gente não Acaba não lembrando das letras Mas vamos atender sim Meu amigo Ivan Que pediu daqui um pouquinho vai sair Vou tomar mais um mate Vamos ver quem mais está por aí Daqui um pouquinho Chegando a participação especial Olha aí Campeiro Fernandes está Mandando um alô para o pessoal Grande campeiro E os baile campeiro Como é que estão os baile Voltando o grupo Criolos de galpão Vamos ver quem mais está por aqui Laura Correia Um abraço Cristina Gouveia Boa noite Cristina Quem mais está por aí Tem uns comentários que passam Que a gente não consegue ler Altamir Eliane Deixa eu ver se eu consigo ver aqui No outro celular Para mandar um abraço para o pessoal Que alguns A gente não consegue Ler os recados Vamos ver se aqui Fica mais fácil Comentários Ó meu amigo Israel Ferrari Um abraço Buenas noites amigo Laura Corrêa De Timbó Santa Catarina Olha aí que maravilha Joel Pienta Estamos assistindo aqui De Campo Largo Paraná Um abraço Os amigos de Campo Largo É a gauchada espalhada aí Quando eu falo gauchada Não é quem nasce no Rio Grande do Sul Gaúcho é quem gosta da tradição Quem cultiva a tradição Quem nasce no Rio Grande do Sul É Rio Grande do Sul Gaúcho tem espalhado Pelo mundo inteiro Inclusive eu conheço Muita gente que é Muito gaúcho E não nasceu no Rio Grande do Sul De todos os estados do Brasil E até de fora Argentina, Gaúchos Uruguai E infelizmente tem gente No Rio Grande do Sul Gosto é gosto Que não gosta Das tradições A gente tem que respeitar Cada um tem o seu gosto Um abraço Um abraço pro Samir Oliveira Um abração Samir Quem mais tá por aí Esses aqui eu consegui ler Tem uns Uns recados que passam ali A gente não consegue Obrigado a cada um de vocês Por estar sempre com a gente Todas as quintas aqui Ao vivo Pela página Na tradição gaúcha Essa página que Atravessa o mundo aí Com seguidores Quase dois milhões De seguidores Pelo mundo afora E vai crescendo Cada vez mais Porque tem muita gente Que gosta Da cultura Da tradição Do nosso sul Do Brasil Espalhado pelos quatro cantos Vamos atender o pedido Meu amigo Ivankio Vai um abração Pra toda a família Ivankio Com esse clássico Põe um chumolhado Põe um chumolhado Olhar na tropa E no horizonte Vai o tropeiro Devagar Estrada fora A chuva enchar Que está chovendo Desde ontem Dói dentro da alma Essa demora Irmão do gado Ele se sente Nessa hora E o seu destino Também vai Nesse reponte Igual a tropa Nesse tranco Estrada fora Sempre encharcado Esse dor Se dá conta O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Irmão do gado Irmão do gado Ele se sente Nessa hora E o seu destino E o seu destino Também vai Nesse reponte Igual a tropa Nesse tranco Estrada fora Sempre encharcado De horizontes A tropa segue devagar Fungindo ponta Talvez precinta Que seu fim É o matador Eu tropeiro Em triste Esse dor Se dá conta O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro Poncho molhado, olha aí, entendendo o pedido da família Ivank, um abração a todos esses amigos da família Ivank, todos os músicos também, um abraço, vamos ver quem mais tá por aí, já daqui a pouquinho chegando, nosso convidado da noite, vai prozear com a agenda daqui um pouquinho já, mandar uns abracinhos antes aqui pro pessoal, vamos ver quem mais entrou aí, então quem puder compartilha com os amigos, vão divulgando, ajudando a gente aí, Fabiano Perazzoli, um abraço, um abraço amigo, vamos ver quem mais tá por aí, Edson Soares, um abração Edson, José Pereira, boa noite, de Portugal, de Portugal, os amigos portugueses, um abraço, pessoal que é brasileiro, que mora também em Portugal, um abração a todos os amigos aí desse país tão querido que é Portugal, Elcio Santos, um abraço também, olha aí, tá em Curitiba, rapaz, essa eu vou ficar até devendo pra próxima, nós demos um jeito de fazer assim, hoje não vai dar tempo de nós tocar mais, porque nós já vamos receber agora, convidado muito especial que já tá por aqui, já chegou aqui, já desensilhou o pingo, né, atou lá, lá no galpão e já tá por aqui, e vem de longe, vem de Santa Catarina, vem lá da cidade de Caçador, né, Santa Catarina, já tá com o cavalo ali na sombra, já. Chegue por aqui, chegue por aqui, já vamos, vou ajeitar um mate aqui, e vamos começar uma prosa aqui. Hoje recebendo um amigo muito especial, de anos já, meu amigo Jandir Cardoso, que prazer, senhor Jandir. Prazer, olha aí, ó, depois de uma pandemia dessa, a gente poder se encontrar novamente, né, senhor Jandir? Pois é, graças a Deus, com saúde, né? Com saúde, graças a Deus, com os outros. Vai ultrapassando os pequenos obstáculos que vão aparecendo, né? Verdade, verdade. O importante é a gente sair, né? E tocando o barco, como diz, né, não dá pra parar. Pena que não tá dando pra tocar os bairros ainda, tô tocando o barco. Verdade. Seu Jandir tem muitos anos, né, seu Jandir? Teve o grupo de baile, tocou, animou, andamos por todo esse sul do Brasil aí, né? Pois é, cara, a gente começou em 72, com meus irmãos, em caçador, né? O senhor é natural, ele é caçador, né, senhor? Ele é caçador. Olha aí. Só que um dos avós é de Montevidéu, né? De bisavô. Então, o outro avô mesmo, paterno, é do Rio Grande do Sul. Uruguai, é ele? Uruguai. Uruguai. O bisavô era Uruguai. Ele tocava harpa, gritava também, então, o pai da minha avó. Então, ele veio pra Santa Catarina, ele tocava cavalo de cadeira, e veio pra Santa Catarina e se instalou até um lugar ali, perto de Caçador, que tem o nome de Castelhano, por causa dele. Foi ali que ele se instalou. Olha aí que maravilha. Então, é... Pertinho ali de Caçador, saindo pra Beiras, que vem pra Santa Cecília, né? Saindo de Caçador, ali já tem o Castelhano, devido, ele veio de Montevidéu e se instalou ali. Que maravilha. Senhor Gendiro, eu quero lhe perguntar, o senhor, então, é nascido na cidade de Caçador. Caçador. E lá, na sua família? Na sua família tinha músico, já? Já vem, bebê? Já vem dos troncovernos. Olha aí, ó. O bisavô, né? Meu avô também tocava. O meu avô materno também tocava. Era o gaiqueiro também? Tocava o gaitapono. Olha aí. E os tios, o irmão do meu pai, são todos tecla, né? Era tecla e tem uns que é corda, somente corda, né? Então, tinha uma mistura. E daí foi quando nós começamos, meu pai foi ensinando um violão de cravilha ainda, né? Não era cravásco, nem de hoje, né? Exatamente, é. Então, daí tocava acordeão também, meu tio tocava acordeão, meu irmão aprendeu também, daí foi o primeiro que aprendeu a tocar acordeão, daí eu peguei violão. E fomos, aí montamos um grupo com o irmão lá, em Caçador, como assim, Caidoso. E tocamos quatro anos, daí que eu decidi de vir embora do Curitiba. Era praticamente o grupo da família, assim. Era, nós éramos três irmãos, depois o mais novo, agora pegou bateria, né? Quando toca bateria. Todo mundo músico, então, na família. Todo mundo músico. Família toda de músico, então. Família toda de músico. Os Cardoso. Cardoso. Por parte dos Cardoso. Isso, Caidoso. Tem mais Cardoso. Todos os outros Cardoso, né? Meus primos são todos músicos também. O senhor sabe que lá na fronteira do Rio Grande do Sul também tem grandes músicos da família Cardoso. Inclusive, lá em Santana do Livramento, o saudoso Nelson Cardoso, que foi um dos maiores gaiteiros lá também da fronteira, né? Uma marca, né? Um tronco, como diz, né? Da fronteira lá. E o Luiz Cardoso, que é um grande músico também, violonista. Um amigo nosso também, de anos. Devem ser parente. Devem ser. Os irmãos são músicos também. Tem o Romildo também, que mora em Tapejá, né? Toca acordeon também. O filho é percussão. Então, é uma mistura. E os primos, que são Cardoso também, que morrem em Timbogrande, morrem em São Bento. Tem filho dos primos, que são músicos também. Tem meu filho também, o Jundinho Cardoso filho. E toca acordeon também. Acordeon, né? A parte do Grupo Só Balança, né? Daí, paramos com o Grupo, essa pandemia também. O Grupo Só Balança durou quantos anos? O senhor tinha antes um... O Chamarisco. Era o Grupo Chamarisco. O Grupo Chamarisco. Eu lembro quando eu cheguei em São José dos Pinhais, o senhor tinha o Grupo Chamarisco. Inclusive, eu tinha até o cartãozinho do Grupo, na época. Daí, trocou as músicas. O músico sabe, não. Não para. Não para. É que nem jogador de futebol, né? É jogador de futebol. Quando vem um contrato melhor... Música, ó. Mas faz parte. Faz parte, faz parte. Então, devem mudar o nome do grupo, né? Sim. Então, até hoje, Só Balança, né? Mas, como dizem, depois de todos esses anos que estou aqui em Curitiba, vou voltar para minha terra, né? Vai voltar para lá, então, senhor. Vai voltar para lá. Para Caçador mesmo. Caçador mesmo. Mas é, não é cidade. Aí é mais para o interior. Dá quatro quilômetros da cidade. Ah, é pertinho, né? Pertinho, né? Pertinho. Então... Vamos sentir o cheiro do mato. Ah, com certeza. Mas é sempre bom. E eu quero ir lá e visitar. Eu já lhe falei, né? Tranquilo. Com grande prazer. Nós vamos parar lá e vamos lá incomodar uns dias. Mas, se não é incomodar, vamos até começar. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá visitar o senhor Jandir. O senhor Jandir que, inclusive, vou mostrar aqui, ó. Esse CD aqui, ó. Foi gravado aqui no Estúdio Taroco. O senhor Jandir Cardoso. O senhor lembra que ano foi esse trabalho? Ah, sim. Ó, aqui a assinatura está 2010. Foi 2010? Eu acho que foi 2010 mesmo, então, ó. Ainda quando o Estúdio Taroco era no estúdio menor ali. Que ficava aqui. E o senhor Jandir, inclusive, fez os móveis, né? Os móveis dois. Dos dois. E olha que móveis top que o senhor Jandir fez aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio da letra aqui. O pessoal enxergar aí, ó. Olha aí, ó. Marcineiro. De mão cheia, o senhor Jandir. Ele que fez todo esse trabalho de madeira aqui no estúdio. Tudo que tem de madeira aqui, o senhor Jandir que fez, ó. Todos os móveis lá. No estúdio anterior, que era menor também. Era numa cor escura também, né, senhor Jandir. Foi muito bacana também. E até hoje. Aquele estúdio está na chácara agora. Porque lá está sendo usado mais que esse agora. E vamos gravar mais um. Vamos gravar mais um. Em breve vai sair já o próximo CD do senhor Jandir. Solo, né? Vai ser a família. Aí é com a família. Vai ser muito legal. Vai ser uma família pra gravar o... Vai ser uma maravilha esse CD. O irmão, o sobrinho. Esse encontro da família. Cardoso, né? Cardoso. Todos Cardoso, olha aí. Irmão, sobrinho, primo. Conte um pouco da ideia desse trabalho aí, Jandir. Já que o senhor puxou, qual que vai ser a ideia? Todo mundo vai cantar, vai tocar. Como que vai ser? Porque cada um tem um estilo. Então tem meu irmão, assim, ele tem um estilo bem trancão, bem gaúcho. E ele segue tocando os bailes lá. Ele segue tocando. Ele se apresenta na barra de caçador toda semana lá também, né? Tem que assistir ele se apresentando lá. O Romildo, já que também é músico, né? Já o estilo dele é diferente. E o meu é meio misturado, né? Um pouco do trancão gaúcho. Do trancão gaúcho com um pouco mais moderno também. Mais moderno também. Sim. Então, foi esse caminho que a gente levou com a banda, né? Porque a gente não pode segurar só no estilo. Porque se você ter contrato num lugar, você tem que ver o que que tá rolando. É verdade. De acordo com o lugar, né? Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. E se você fecha um contrato num lugar, tem que ver a banda que tem. Exatamente. E se hoje em dia, o senhor, além da gaita, o senhor tocou outro instrumento também no grupo, mano? Tocava guitarra. Tocava guitarra também? Fazia a base de guitarra. Mas que tal, então? Foi passando de um instrumento pra outro. Pronto. Teve ir embora pra Curitiba, porque o dinheiro também é guitarra que eu vendia em caçador e vim embora pra Curitiba. Olha aí. Conte um pouco do seu começo lá em caçador. Como que foi? Eu imagino que era uma época que tudo era mais difícil, né? Bem difícil. Esse caçador não tinha instrumento pra você comprar, né? Equipamento. E a gente começou do nada, porque a gente não tinha condição financeira também, né? Então, começamos com um aparelhinho delta. Imagina. Tem um padrinho pendurado no pescoço. E fomos tocando, pegando duas caixinhas de som. Uma em cima do palco, outra na parede, no fundo lá. Teve uma época que os grupos, a maioria dos grupos andavam com aquelas veraneias, né? Veraneias. Nós pagávamos a frete com a Kombi, pra levar. E depois meu irmão comprou uma Kombi também. Daí já, quando meu irmão pegou a Kombi, eu vim embora. Olha isso, ó. Eu vim, né? Mas a gente tocou quatro anos, ensinando minha esposa na bateria, ela tocou a bateria. Ela tocou a bateria também. Tocou a bateria com nós quatro anos. Meu Deus, toda a família, então, participando. Toda a família. Toda a família. Que maravilha. E aí foi que eu desisti no caso. Comer a decisão de vim embora. Vim embora pra casa. No meu ramo de marceneiro, né? O senhor veio pra se dedicar pra maçonaria, né? Pra maçonaria. Então, daí foi, enfim. Uma capital mais campo, né? Claro, com certeza. Mais trabalho. Foi onde eu conheci daí. E acaba também tendo mais trabalho pra música também, né? Porque no interior é mais escasso, né? E daí foi onde eu conheci esse Brasil nosso aí. Bento Gonçalves também, né? Pra montar a exposição. Porque na vinho, né? Que maravilha. Montei esse na vinho lá pela empresa. Lá tem vinho bom, hein? Eu tocava com o Tote pra montar a exposição aqui, né? Eu peguei pra fazer essa área aí. Então, foi onde a gente pegou o campo e nos outros conseguiu um futuro, né? Com certeza. Se a pessoa não meter a cara, né, senhor Jandir? E correr atrás dos sonhos, acaba não conseguindo nada na vida, né? Tem que arriscar um pouco. Tem que, claro, com os pés no chão, mas tem que ir em busca do sonho, né? Em busca do sonho, pensamento positivo, desejar o bem. E trabalhar sério, né? Trabalhar sério. Então, pedir até pra aquele que é o mal pra você... Exatamente. Não passar por cima de ninguém. Não passar por cima de ninguém. Respeitar, né? Todo mundo. Respeitar todo mundo. Então, daí Deus vai... É o que eu tava falando ontem pra um amigo, né? Que tava falando, ele falou da concorrência e tal, mas ele falou brincando e tal. Eu falei, olha, a concorrência, ela é boa. É boa porque, na verdade, o sol nasceu pra todos, né? Então, assim, se não tivesse a concorrência, a pessoa também não ia querer evoluir e melhorar, porque a concorrência faz com que a pessoa cresça, né? A pessoa evolui, a pessoa se dedica mais, ela quer fazer algo diferente, ela quer fazer a diferença. Fazer a diferença. Então, é sempre muito bacana também isso aí. E, senhor Jandir, aí o senhor veio pra Curitiba e já continuou pro trabalho da Marcenari, mas nunca se esquecendo da música. Não, sempre ainda tinha a Vádia Tapajosa aqui em São José, né? Tinha o famoso, Zé Magrela. Então, daí ele tinha um programa ali, a gente participava. Foi ele que me levou pra televisão daí, né? Olha aí. Do Pelaemini e Gabriela. Sim. Do Pelaemini e Gabriela. Grande, né? Então, no Canal 6, aí... Uma marca do Paraná. Uma marca do Paraná, né? Então, até... As mocinhas da cidade. Bem recebido. Como me deixavam pra fechar o programa pra eles lá, né? Então, eu só com a violão. Então, ali que eu fui também, eu fui indo, né? Eu encontrei colegas que tocavam, montamos dupla, participava de festivais aqui em São José. Verdade. E eu fui, vamos dizer, como Marcineiro, fui fabricando as caixas de som, fui comprar o equipamento e foi que... Comecei com a Côme também. O senhor mesmo fazia as caixas de som do grupo? Sempre. E pros outros também? Pros outros também. Pra vários conjuntos, fiz caixaria de som aí, né? Eu lembro do senhor trabalhando também com o som dele. E eu lembro também que eu conheci o senhor, se eu não me engano, a primeira vez que eu lhe vi foi no nosso futebol que nós fazíamos. Futebol dos músicos. Nosso futebol dos músicos, o senhor Jandir ia jogar lá sempre. Então, a gente se conheceu lá no futebol dos músicos. Eu acredito que no ano lá de 98 que eu vim pra cá, foi que eu vim morar em São José, aqui em Curitiba, e aí eu sempre vinha jogar lá com o pessoal do Sarandês, com o Clóvis, lá e o senhor Jandir participava lá também, assim como músicos, né? De todos os grupos daqui. Eram encontros, eram encontros de músicos. Sempre muito bacana. Às vezes fechava o pau lá, mas isso aí... Isso aí é normal, né? No futebol isso acontece. Mas faz parte da... É, isso aí faz parte, né, senhor Jandir? Então, senhor Jandir, esse trabalho aqui, então, se foi em 2010, foi um pouco antes de montar aqui o Estúdio Maior, porque o Estúdio Maior eu tava calculando que foi em 2013. Esse aqui foi feito no... Foi feito no outro. Então, nesse estúdio aqui, eu tava vendo ali, mais ou menos no ano de 2013 foi que foi montado. E eu dizia pra você, eu quero gravar o Estúdio Novo. Exatamente, o senhor Jandir passava aqui, aqui não tinha nada aqui. Aqui não tinha nada, era só... Era só, exatamente, era aberto aqui, né? E aí o senhor Jandir passava aqui e falava, eu quero já gravar nesse Estúdio Maior aqui, a hora que for gravar o próximo. E eu falava, ó, vai ser, não, vai ser fácil. E tá aí, ó, com a ajuda dos amigos, a gente conseguiu, aos pouquinhos, né, ir fazendo, né, tudo é com calma, né, senhor Jandir? Não dá pra também fazer tudo uma vez só. Não dá pra ser atropelado, né? Isso, mas a gente, como diz, tendo fé em Deus e trabalhando certinho, a gente, aos pouquinhos, vai conseguindo fazer, né? Sim, calma, vai fazendo. O senhor Jandir, nessas andanças aí, dos bairros, dos andando por aí, o senhor lembra de alguma passagem, algum caos engraçado que aconteceu nessas viagens? Que sabe que músico, o senhor sabe muito bem, né? Músico, tem dia que o músico é tratado como um rei, né? Chega num lugar, eu lembro de almoçar, às vezes, na casa do prefeito da cidade, na mesa dele, com um banquete, com tudo do bom e do melhor. E aí, tem um dia que a gente chega num lugar que não tem um chuveiro pra tomar um banho. Verdade. Aí depende do lugar, né? Tem um caso, por sinal, que foi um rapaz aí que ele alugava o salão e levava nós, pavilhão de igreja, levava nós pra tocar. Aí ele pegou um salão pra nós tocar e, então, tinha pista de dança, entre as pistas de dança e as mesmas, tinha os filares. Ele correu numa corda, fechando a pista de dança. Tinha só uma entrada nos cantos e foi pra pista de dança. Ah, tá. E lotava a casa e nós tocavamos e tocavamos e ninguém ia pra pista. Meu Deus. Interior. 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 Ele chegou pra mim, o que que tá acontecendo? Que ninguém vai pra pista, três, quatro, pai dançando. Ele tira as cordas. Tira as cordas porque o pessoal do interior, eles ficam pensando. Você corre corda, correando pra acertar os animais. Pois é. É verdade. Tava pensando, fica meio maniado no salão. Tira as cordas que você já vai ver como já, você vai ver. Já muda. Já muda. Parecia que tava bloqueando as pessoas de dançar. Tava bloqueando todo mundo ali, só milhares, a família inteira ali. Pois é. Tava pequeno também, tudo e machei a casa. Daí ele pegou e me rolou, foi e tira as cordas. Encheu o salão. Encheu o salão. Daí ele tipo, pô, cara, como é que você olha? Mas tá escrito? O pessoal tava achando que era pra só olhar o conjunto de certo. É o conjunto de certo. E depois quando tirasse as cordas, o pessoal entrava pra dançar. Tirei as cordas. Meu Deus do céu. Imagina só. É uma briga. Aconteceu uma vez com o nosso, hoje em dia, de ir tocar lá no Rio Grande do Sul. Numa região mais, vamos dizer assim, que não é tão gaúcha. Uma região que não gosta tanto da música gaúcha. E nós fomos tocar um baile lá. E era um ginásio. Era um ginásio. Um ginásio lotado, lotado. E nós dele tocava neira. E tocava, e tocava neira. E nada. Ninguém ia pra sala. Ninguém ia dançar. Já dava um desespero na gente. Não sabia o que ia fazer. Lá pelas tantas, a gente inventou de puxar uma marchinha. Um arrastapé. Aquele salão, brotou, gente. Lotou. O pessoal só dançava, marchinha e arrastapé naquele lugar. Que coisa incrível, né? Mas eu te falo também. Mas eu confirmo com você, porque eu fui montar a exposição do Fenavílio e do Gonçalves. Daí tinha um rapaz que trabalhava na Baizense também. Que trabalhava pela Baizense, que era químico. Era encarregado aqui, do setor aqui em São José. Daí o Fenavílio foi montar o que foi feito aqui. E vamos montar lá. E daí, como jantar, o rapaz, na churrascaria lá, o rapaz pedia o violão pro senhor lá. E eu peguei o violão e comecei a cantar, meus bugezinhos ali, meus lameiros, meus chocos. Mas, porra, os caras puxaram a cadeira ali, ficarem em volta e tomando os caras pisinho caipira e coisa ali. Pô, cara, você é da ONU. Eu falei, mas como que pode? Um cara de Santa Catarina, vim mostrar a tradição gaúcha que nós não escutamos isso aqui. Viu só? É só música de bandinha. É, tem regiões que... É só bandinha. Bento Gonçalves. Escutei isso dentro de uma churrascaria. Não, mas é incrível, né? É incrível. E eu vi também uma história de um senhor que chegou, não lembro de que país que era, que ele chegou, na rodoviária de Porto Alegre também. E lá na chegada ele perguntou, né, ele quis essas informações de aonde que ele ia numa churrascaria pra comer um churrasco gaúcho, que ele queria comer um churrasco no estilo gaúcho. E eu vi música gaúcha. E aí o pessoal lá das informações da rodoviária de Porto Alegre falou, não tem, não existe esse lugar. Como é que pode, né? Na capital dos gaúchos não existia um lugar onde tem uma música gaúcha tocando. Isso aí não pode acontecer, né? É inadmissível isso aí. Tem que ter um lugar que mostra a tradição, a cultura do estado. É que nem a... Eu sou de Santa Catarina, nasci de criado ali. Dos tronco velho, gaúcho. Outro lá das tronteiras lá, de Montevideo. E eu tomei o estilo, pegou ali, tem letras minhas, composições minhas, que podem colocar até pistão. Fica mais misturado já, né? Já mistura. Pode pôr até pistão, né? Certas músicas. Os guris. Os guris também lá do mate quente lá. Eles também tiveram influência grande também das bandas também. Eles, além de tocar vaneiro, eles sempre tocaram bastante Marchinha, Rastapé também. Eles sempre gostaram por causa também da influência. Eles são da região lá de Siberia, no Rio Grande do Sul. Já fica mais num lugar ali onde o pessoal gosta mais, ouve mais. Eles falaram que se criaram ouvindo também muito a música sertaneja raísta, né? Sempre foi muito forte. E lá na sua região, o que vocês ouviam mais na rádio? Na rádio era mais sertanejo e daí a garruxa que vinha. Misturado. Misturado. Então, o sertanejo raísta, né? Esse meu irmão Romeu, ele já mais o estilo sertanejo. Puxou mais pro sertanejo. O sertanejo também. Então, toca a música garruxa também. Eu quero saber os dois irmãos tocaram, os dois não acolhiam só, né? Sim. Os dois tocam. Os dois tocam e eu acolhiam só, os dois, né? Bom que já economiza dinheiro, já, não precisa comprar duas gaitas. Os dois, quando você ganha mesmo lá, né? Quatro, cinco, gaita tudo junto, toca tudo junto e... Cansa menos também. Que a gaita é pesada. E essa gaita aí, senhor. Essa aí é quantos baixos? Essa aí. Essa aqui tem 46. 46 baixos. É muito baixo, né? Eu já me confundo todo. Oito baixos eu já acho demais, né? Tem 46. Essa aqui, quando eu comprei, eu não sabia. Essa já é relíquia, né? Essa aqui é três anos mais velha que eu. Eu sou de 52. Olha aí. Essa gaita aqui foi fabricada em 49. 49. Olha só. Então, eu comprei, eu não sabia mexer. O meu era só guitarra, violando. E meu irmão veio pro aniversário de 15 anos da minha filha. Uma cirnice. Uma cirnice. E daí, como ele sabe tocar, ele criou, ele dá aula de gaita, de gaita piano. Ele criou um método pra ensinar os alunos a tocar gaita piano também. Poucos paletóssos eu saio tocando balsa, saio tocando choque. Olha aí. Vou ter que ir lá tirar uns dias pra aprender a tocar, nem que seja, ou parabéns pra você na gaitinha. Vou ter que ficar uns dias por lá pra aprender alguma coisa. Eu aprendi. Uma vez eu comprei uma gaita do Seu Jandir, inclusive. Nunca ninguém conseguiu tocar naquela gaita, né? Eu tentei, eu procurei uns 10 aqui que tocam gaita. Ninguém conseguiu tocar naquela gaita pra poder me dar uma aula. Aí eu acabei vendendo a gaita, porque não consegui professor nunca. Era a gaita mais difícil que tinha. Eu não sei qual é o nome daquela... Mas é tudo invertido ali, ó. A nota. É. Igual o teu. Pois é. E ela tem todos os tons, né? Tem. E aí um senhor me comprou lá de Brasília, lá do Distrito Federal. Foi pra longe. Foi pra longe, foi pra longe. Ainda foi pela distribuidora que eu queria enviar pra ele lá. Mas espero que ele... Eu acho que ele já tocava, né? Eu acho que quando ele comprou ele já tinha outras, né? Mas professor não conseguiu, sabe? Ela é cromática. É. Cromática. E é também... Tem tipos diferentes de cromática. Tem um modo lá que eles falam que é o mais clássico, é o mais simples, não sei, mais fácil. E aquele ali já é diferente, né? Então não é qualquer um que... E o senhor tem alguma moda aí pra tocar pra nós aí? Relembrar alguma coisa aí? Já faz tempo. Relembrar do sondango? Essa tem história, essa gaita, né? Essa que tem história. Já tocou muito pra orando. Há muito tempo eu deixei a minha terra, mesmo assim sentindo dor no coração. Na minha terra, grandes coisas consegui, o meu amor e as belas profissões. Na minha terra, grandes coisas consegui, o meu amor e as belas profissões. Desde que como é uma terra maravilhosa, já há muito tempo aqui já eu devia estar. Estou contente com a amizade que encontrei do povo meu, querido Paraná. Estou contente com a amizade que encontrei do povo meu, querido Paraná. Muitos estados procurei o meu futuro, mesmo assim sentindo dor no coração. Deus indicou-me uma terra maravilhosa, hoje aqui estou tocando o cantão. Deus indicou-me uma terra maravilhosa, hoje aqui estou tocando o cantão. Muitos estados procurei o meu futuro, mesmo assim sentindo dor no coração. Deus indicou-me uma terra maravilhosa, hoje aqui estou tocando dor no coração. Deus indicou-me uma terra maravilhosa, hoje aqui estou tocando dor no coração. Foi de 77 para 78. E já gravou ela? Não. Então olha aí, já tem uma já para o próximo trabalho então. E daí tem aquela que se me deu a letra também. Aquela é boa também. Aquela com uma letra lá da fronteira, né? Do Grande Sul. Mas aquela devemos mostrar como gravar. Exatamente, aquela lá com uma letra da fronteira e o Sr. Jandir colocou um sotaque de catarinense misturado com paranaense. Aí fica bom, né? Fica um negócio bem sul-brasileiro. Que maravilha, Sr. Jandir. Mas para mim, Sr. Jandir, é um prazer muito grande receber o senhor aqui. O senhor que, para mim, eu considero como se fosse da minha família. Tem um carinho muito grande para o Sr. Jandir. Ele sempre me recebeu, ele e a família dele, super bem. Toda vez, sempre que eu fui lá na casa do Sr. Jandir. E ele também quando vem aqui, sempre bem-vindo, né Sr. Jandir? Pelo amor de Deus. A gente está sempre em contato mesmo com toda essa pandemia e tal. A gente se preocupa, está sempre querendo saber como é que está. Às vezes eu não conseguia falar com o senhor. Mandava mensagem lá para a sua filha, para a Janaína. Ela lá perguntava. E o Sr. Jandir, como é que está? E a sua mãe, como é que estão? Ela sempre dava notícias, né? É isso aí. As portas sempre abertas. Com certeza, Sr. Jandir. Não tem tramela, né? É bem isso aí. Nós estamos livres. E Sr. Jandir, me diga o que o senhor agora, quando voltar ao normal, o senhor vai estar em Santa Catarina. E vai continuar a música lá? Não, eu vou. Qual que é a sua ideia? A minha ideia, até por sinal, eu vou vender o equipamento. Ficar mais pela lá, pelo campo lá, lidando por lá. Lidando por lá, né, cara? Então vamos mudar um pouco. Já vou fazer 70 anos. Pois é, mas a música está no sangue, né? Então a gente vai ter que se encontrar lá para tocar umas modas sempre. Você vai ter que fazer. Com certeza. Tranquilo. Vamos levar o violão já para fazer um costado lá para o Sr. Jandir. O barracão está quase para ficar pronto já para os encontros lá. E vamos já ensaiando as modas, né? Qualquer coisa já vamos ter que deixar umas guias já prontas aqui. E a gente já vai adiantando o serviço, né? É. Vamos adiantar. Eu quero... Até por sinal, eu estou vendendo ônibus, equipamento. Não, olha aí, ó. Para quem quiser montar um grupo, para agora, quando voltar a pandemia, e quiser entrar em contato com o Sr. Jandir, depois eu vou deixar o seu contato embaixo da live aqui. Eu deixo o seu contato se alguém tiver interesse em comprar um equipamento que o Sr. Jandir já tem. Um equipamento bom, excelente. Um equipamento bom e também um ônibus, né? Excelente. Um ônibus. É um Scania, né? Um Scania. 112. É. Olha aí. Olha aí, ó. Então, se alguém quiser montar um grupo e estiver precisando... Só pegar e tocar. É. Entra em contato com o Sr. Jandir que ele já tem... Equipamento. Equipamento. Equipamento, ônibus, tudo. É. E se bobear, até os músicos já tem para o grupo. Já passa o contato, ó. Fala com o fulano do outro. Já sai tocando o baile já, né? Já sai tocando. Mas que prazer, Sr. Jandir, receber o senhor aqui. Quero lhe agradecer a sua disponibilidade, né? De estar aqui com a gente, proseando, contando um pouquinho da sua história, que pra gente, como eu lhe disse, né? Ele considera como se o senhor fosse da minha família. E você também. Porque tem muita gente, às vezes, que é da família, de sangue da gente e a gente não tem tanta intimidade, tanto carinho, assim, né? Às vezes a pessoa vive muito afastada, né? Não tem esse... E a gente tem amizade que nem o Diego pra mim é um irmão também. O Diego é um parceiro que tá sempre junto comigo aqui. Embora ele seja de passo fundo, eu sou de Dom Pedrito, aí eu podia falar escondido, né? Mas a gente também tá sempre junto aí. Embora ele tenha uns gostos meio estranhos, né? Torce com os times vermelhos, mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte gosto, né? Tem pra tudo, né? E o senhor torce pra algum time, hein, Sr. Jandir? E o senhor torce pro time de São Paulo, né? Mas aqui no Paraná tem muita gente que torce pro time paulista também. Tem muita gente que torce pra São Paulo, pra Corinthians, pra São Paulo. Tem um sobrinho meu lá de caçador, que toca com o avião também. Bom legal aí. Qual aprendeu com o meu irmão. É filho do seu irmão? Não, ele é filho da minha irmã. Ah, filha do seu irmão. Ele torce pro São Paulo. Torce pro São Paulo, ali, ó. Foi ver o São Paulo perder lá em Chapecó. Olha aí. Eu estava lá em Chapecó. Pois é, mas ele podia torcer pra Chapecoense, que tá pertinho ali, né? Pois é. Ele falou assim, não tinha o São Paulo perder pro Chapecoense. Pois é. A Chapecoense tá ali do ladinho, né? Tá perto, né? Não deve ser longe, não. Mas, Sr. Jandir, muito obrigado por estar com a gente. Eu quero agradecer também a cada um de vocês que ficou com a gente aqui na live. Toda quinta estamos aqui ao vivo. A gente não faz live longa, né, Diego? Pra não encher o saco de vocês também. A gente ficar aqui muito tempo. Então, a gente sempre tenta fazer uma live que não seja também muito longa. Porque eu vejo lives ali quatro, cinco horas. Não tem quem aguente ficar cinco minutos, às vezes, vendo uma live de cinco horas, né? E aí acaba que fica muito maçante, né? A gente quer fazer um negócio mais, né? Que seja também que dê pra gente conversar, tocar umas músicas, tomar um mate, mas que não fique um negócio muito também demorado, enrolação. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês aí. Obrigado mais uma vez pela página Tradição Gaúcha. Se dê esse espaço pra gente aqui. Que a gente chega até o rancho de cada um dos amigos aqui. E agradeceram a sua participação, né? Com certeza, com certeza. O amigo Marcos Che. Marcos Che, ó. Produções. Um amigão nosso aqui. O Alex também da página. Todos os amigos aí da página. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que sempre tá com a gente aqui. todas as quintas ao vivo. Compartilhando a live. Mandando pros amigos. Abraço a cada um de vocês e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu. Um abração. Valeu, Diego. Obrigado. Valeu, Senhor Diego. Valeu. Até a semana que vem. Abraço!